E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, e aqui do meu lado vocês estão vendo, não, desse lado aqui, perdão, desse lado vocês estão vendo, sim, temos mais um Virais, pessoal, mais um Viralizar, eu ainda não decidi o nome dessa porcaria dessa série, mas enfim, hoje vai chamar Virais. A minha Viralizar, eu não sei, vocês saibam que sempre que tiver alguma coisa sobre vídeo viral é sobre isso. E já vamos começar, assim, com um tapa na cara, o vídeo de GTA, pessoal. Lembrando só que quem me mandou todos os vídeos de hoje de novo foi o Redstone, e eu vou deixar os links das redes sociais do canal do Redstone aí na descrição. Muito obrigado, Ed, você é um lindo. E no vídeo de hoje a gente vai ver o excelente trabalho dos paramédicos de Los Santos. O Franklin tá ali, né, o Franklin aliás bem estranho, né, o Franklin de terno e com cachorro, né, tá na minha nada a ver. E, galera, o cachorro dele ataca uma pessoa, a pessoa fica ali, né, foi atacada por um doberman, tá ligado, você precisa de uma ambulância. E aí ali na rua, velho, tá rolando um pequeno caos, né, vocês podem perceber, eu vou dar uma voltada aqui, ele até olha a ambulância, né, que eles estão realmente entrando em ação. Lá do outro lado da rua, ó, tem uma pessoa desmaiada, né, então você vê que os paramédicos param a ambulância, né, eles descem, o primeiro sai correndo, e o segundo ele tá meio bêbado, ele sai perdido e ele é atropelado. Por razões óbvias, né, jovens, porque ele que saiu correndo tem um maluco no meio da rua, então era óbvio que ele ia ser atropelado. Deixa eu colocar um pouquinho de som aqui, porque senão ia ficar muito baixo do rolo. E aí, mano, o filha da... Bom, o filha da puta também que atropela tá de sacanagem, né, velho, atropelou o cara duas vezes, sério mesmo. Ele atropelou a primeira, aí o cara levanta, aí ele corre na direção errada e o cara atropelou de novo. Olha, o cara atropelou de novo, que filha da puta, né, velho. A culpa é do cara também. Aí eles vão, mano, e eles saem na mão, tá ligado? E o outro paramédico lá no fundo tentando salvar uma pessoa, mas foda-se, porque é mais importante você bater no cara que te atropelou, né. E lógico que o Franklin vai lá observar, o cara que atropelou sai correndo do paramédico, o paramédico ele atravessa a rua sem olhar de novo. Porque não basta ser paramédico, você tem que atravessar a rua sem olhar. E aí depois ele decide voltar aí pro trabalho dele, só que aí nesse meio tempo o Franklin também é atropelado. Enfim, vamos pro próximo vídeo. Bom, pessoal, esse é bizarro, né. A condição do GTA seguiu online, uma mulher larga o carro dela e ela fica maluca. Ela fica diante de carros, tá ligado? Eu acho que ela tava treinando pra ser jogadora de futebol americano, mano. Ela vai, corre na direção do carro e pula. Ela vai, corre na direção do carro e pula. Olha que monga, velho. Ela joga a cara numa roda, velho. Olha, a menina é muito maluca, velho. Olha. Ai, caralho, eu não tinha lembrado desse atropelamento não, velho. Moça, moça, é muito louca, né, velho. Meu Deus do céu. E aí por último vídeo temos Fair Cry 4, pessoal. Se Fair Cry que está aí realmente, está aparecendo bastante aqui, né, na sessão de virais. E esse é muito legal. O cara, a gente vê que ele está aí numa estratégia, né, e tal. Todo silencioso, todo sorrateiro. E aí, quando ele aparece ali no cantinho, ó. Ó, se liga, ó. Ele vê um ninja, né. Então ele fala, demorou, vou matar esse caçador. Ó, o caçador está mostrando, eu vou matar ele. Mas, cara, é um caçador. E o caçador, quem jogou com o caçador sabe que... Ele é tenso, se liga. Uou! Mano, ele aparece nas costas. E para piorar, uma pessoa vai tocar o alarme, né. Mano, olha isso, sem maldade, olha isso, velho. Parece que tem uma corda, um cabo invisível puxando ele, olha. E ele aparece nas costas do personagem. Que filha da mãe, né, velho. Ou, se você joga Fair Cry, você também odeia esses caras, mano. Imagina, ou, se acontece isso comigo, velho. Eu ia ficar engiureado, mano. O cara ainda da edição, ele colocou uma troll face, ó, se liga, ó. Peraí, colocou a minha... Olha, ó. A troll face muito rápida, até esquece de pausar, se liga. Olha, ó. A troll face começa... Ló, 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 ló. Lira para essa tarde. Boa! Caralho, isso é mancado, hein, velho. Bom, meu favorito vai ficar aí pela moça que pula carro, velho. Esse é meu favorito, sem sombra de dúvidas. E eu vou deixar ele aqui finalizando Tá desse lado, né? Eu vou deixar ele aqui finalizando o vídeo Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando o seu joinha e o seu favorito para muito mais virais Beleza, pessoal? Mais um momento queria agradecer ao Redstone E todos vocês que mandaram Se o pessoal me manda os negócios fica bravo Mas galera, eu tô recebendo muita coisa Às vezes eu não consigo ver, vocês tem que ficar calmos Eles não podem me xingar É engraçado, né? Tipo assim, às vezes eu fico de interesse em estar no Twitter A hora que eu entro tem um cara me xingando porque eu não vi o que ele me mandou Tá ligado? Enfim Mas eu queria realmente agradecer a todos vocês que mandam Porque sempre que eu vou gravar é a hora que eu procuro Então esse é o horário certo de mandar E se vocês estão mandando, vocês estão me ajudando realmente A fazer com que essa série continue Beleza, pessoal? Então muito obrigado por terem assistido bem Esse vídeo até aqui Como eu já falei, se você gostou, não esquece de avaliar E acessar todos os links aí na descrição Dá uma lida, tem alguma coisa com certeza que vai te interessar Beleza, pessoal? Muito obrigado por terem assistido bem Com mais esse vídeo do Virais Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!